Galo, galo E todos nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil Porque se a equipe do JV está jogando a Série A Porque a gente tem potencial Então, cabe a nossa equipe Não menosprezar Porque a gente pode ser surpreendido Giovanni, você que já está tendo essa sequência Acredita que no jogo contra o Flamengo O sistema evoluiu? Ou seja, o Atlético sofreu menos Principalmente no setor de defesa? Sim, pode ver no jogo Que a nossa equipe não tomou gol Isso é muito importante Eu acho que a nossa equipe teve Uma evolução muito boa dos outros jogos Conseguimos marcar, conseguimos sair para o ataque Então, acho que a gente teve uma evolução muito boa E é manter isso Porque cada jogo a gente tem que provar Que nós temos condições de jogar nesse esquema Giovanni Todo profissional, seja qual área for Tem ambições Creio que a sua deve ser Conquistar alguns títulos no Atlético E quem sabe depois Viver o futebol europeu Foi divulgado Um possível A sede do esporte Com relação ao seu futebol De Portugal Como não deixar com que isso Te atrapalhe ao longo da temporada Se o seu pensamento é Primeiro se firmar aqui Fazer um nome nacionalmente Para depois atingir outros níveis Sem dúvidas É o meu objetivo Conquistar títulos no Atlético Esse ano estou me cobrando bastante com isso Porque eu devo isso para a torcida Apesar de tudo o que aconteceu A torcida sempre teve um carinho muito grande por mim Então eu penso como uma forma de gratidão Poder dar um título importante para a torcida E com certeza eu vou fazer o máximo para isso Quanto a Essa especulação sobre o esporte Conversei com o empresário Antes de tudo isso acontecer Falei para ele que independente de qualquer coisa Se viesse proposta Ou não Gostaria que não chegasse nada até mim Porque o pensamento é 100% no Atlético Estou focado aqui Então ele é bem coerente quanto a isso É muito difícil ele me ligar para falar sobre esses assuntos Eu fiquei sabendo através da imprensa Mas eu fico feliz De ter recebido essa proposta Mas o que eu posso falar para a torcida É que eu estou 100% focado no Atlético E meu objetivo principal é dar um título para essa torcida maravilhosa Giovanni Para um jogo às 11 horas de domingo Que tipo de orientação que a comissão técnica passou para vocês jogadores Com relação à alimentação, descanso e outras coisas Tanto que a gente vai concentrar no sábado A gente vai dormir aí na cidade do Galo Vamos ter um café da manhã reforçado pelo que eu entendi E vamos para o jogo Mas não tem como nossa equipe entrar sonolenta no domingo A massa vai estar presente Então nós temos que entrar como se fosse mais uma final E é isso que a gente vai fazer O Atlético só jogou no sábado passado Mas a oitava rodada só terminou nesta quarta-feira E com um resultado que foi favorável A vitória do Fluminense manteve o time no G4 Isso faz com que os dois próximos jogos em casa Contra Curitiba, aliás contra Joinville e depois Curitiba Torne-se mais importante para a equipe se consolidar Nesse grupo dos quatro primeiros colocados E o suposto, você acha que seria inadmissível Tropeços diante dessas duas equipes que estão ali nas últimas posições? Acho que sim Acho que a nossa equipe tem como obrigação Vencer os dois jogos dentro de casa Até porque são esses dois jogos que vão nos dar tranquilidade Para os outros jogos fora de casa Que são jogos bastante difíceis Então a nossa equipe tem que entrar diante O Joinville e o Curitiba Pensando que é mais uma final Porque só assim a gente vai conseguir acusar nosso objetivo Bom dia Mineira, apesar de ter aquela máxima Caiu no horto, está morto O Mineirão foi onde o Galo, na história recente Conquistou os principais títulos e tudo mais Diante do Joinville, Mineirão Manter essa história boa lá também no Gigante? É, o retrospecto contra o retrospecto no Mineirão É muito bom, né? Então, tenho certeza que a nossa equipe vai estar jogando em casa A torcida vai comparecer E vamos fazer do Mineirão Mais uma casa aí para a gente ser feliz Giovanni, você falou aí que a cada jogo tem que provar Que o Atlético pode jogar nesse esquema, né? E como é que é lidar com isso, então? Venceu lá contra o Flamengo Um esquema que estava sendo até criticado Voltou a ser o melhor E se o resultado não for positivo Ele volta a ser o pior Como é que é lidar com isso? Futebol é assim, né? A gente Quando entra em campo E consegue fazer tudo aquilo que o treinador pediu Acaba sendo os melhores, né? E quando a gente não consegue Imprimir um bom ritmo de jogo Não consegue vencer as partidas A gente acaba sendo muito criticado Mas o bom do futebol é que A cada quatro dias, cinco dias Você tem a oportunidade de mostrar de novo Que você tem capacidade Então, o que a gente tem que fazer É a cada dia Matar um leão Para que a gente possa se firmar Para que a gente possa ganhar confiança E dar sequência nessa nossa caminhada Giovanni, os gols contra Tem feito parte de alguns jogos do Atlético Neste brasileiro Gol contra é o pior pesadelo de um jogador? Sem dúvidas Mas eu acho que isso refere bem A nossa ataque ali, né? Quer dizer que a gente está caprichando na bola ali Quando a gente chega nele de fundo Dificultando o máximo para a equipe adversária E tem dado certo Espero que a gente possa continuar Fazendo gols assim Porque o que vale mesmo São as vitórias Giovanni, você analisa a partida Contra o Flamengo No último final de semana Talvez como aquela Em que você soube equilibrar mais Ser participativo ofensivamente Mas também do lado defensivo Também não deixar espaço para o adversário É, até pelo fato de eu ter melhorado A minha parte física Então A cada jogo Eu estou me sentindo melhor em campo Estou me sentindo mais à vontade E as coisas vão acontecer naturalmente Contra o Flamengo Eu pude atacar Pude defender E fico feliz por esse momento Fico feliz por essa sequência Agora é não acomodar Porque Logo No domingo já temos mais um jogo E não adianta a gente fazer um grande jogo Contra o Flamengo Chegar contra o Joinville E não conseguir jogar Giovanni Falando mais um pouquinho Dos gols contra Quando acontece uma coisa Como aconteceu com o Gêmeos Por exemplo No clássico A infelicidade de fazer um gol contra Como é que é a reação? O pessoal dá apoio no vestiário Ou depois Quando passa o jogo O pessoal até brinca com isso Como é que funciona isso entre vocês? É A gente procura logo chegar ali no companheiro E dar aquela força ali Durante o jogo Mas Nossa equipe é bastante experiente Só tem jogador Rodado Então A gente sabe lidar com esse momento Fico feliz por ter acontecido poucas vezes com a gente E quando a gente sai com a vitória A gente brinca ali com o companheiro Mas no momento de descontração Mas na hora do jogo é sério Então a gente tem que concentrar o máximo Para que isso não venha a acontecer Giovanni A gente sabe que o futebol tem muita malandragem Provocação Não sei se você assistiu ontem A Copa América Chile e Uruguai Aquele lance do Jara com Cavani É algo comum no futebol brasileiro? Você já viu alguma situação como aquela? Já presenciou? Já foi vítima? Não Não fui vítima E eu acho que no futebol brasileiro Daquele jeito ali Eu não estou acostumado a ver muito não Acho que isso é muito Aí para fora Eu acho até que Que deveria ter alguma punição Para o jogador que fez isso Porque a imagem Mostra muito bem A atitude que ele teve E eu acho que aquilo ali Causa uma revolta muito grande Para o jogador Mas Todos nós sabemos Que futebol É feito da malandragem Então se isso vier a acontecer um dia Com qualquer um jogador nosso A gente tem que ter tranquilidade Para que não venha prejudicar a equipe Giovanni Quando acontece com o jogador do time É lógico que é muito ruim Mas quando um adversário faz um gol contra Além daquela alegria Pelo gol a favor Chega não a pena Do jogador adversário Que tem essa infelicidade Botar a bola para dentro E o próprio gol Não Tem uma frase que Que Eu escuto bastante Se tiver que chorar Entre a minha mãe e a mãe dele Que chora a mãe dele Então Com certeza Prefiro que chora a mãe dele Porque Tem um filho pequeno Precisa de leite Não vai entender Então Mas Que possa continuar sendo Bom para a gente Que a gente possa continuar Vencendo jogos assim E dar sequência Giovanni Como é que é ter um Guilherme Como sombra no banco Guilherme é um jogador É um craque É um cara que Eu me espelho muito É uma técnica É um jogador acima da média E ter ele ali Como sombra Querendo o seu espaço Faz com que Que no dia a dia A gente se concentre mais Que Nos jogos A gente possa sempre estar Procurando fazer o melhor Porque ele está Procurando o espaço dele E a qualquer momento Ele pode entrar E pode decidir uma partida Mas eu fico feliz De estar podendo jogar E eu tenho certeza Que na hora certa Ele vai poder voltar para o time E vai poder nos ajudar Giovanni Para encerrar Você já fez gol contra? Como é que foi? Não, não Ainda não Espero não fazer Vou deixar isso aí Para os zagueiros mesmo Deixar eles Com essa técnica Já que eles gostam Vou deixar com eles Mico Estou mais tranquilo Galo, galo 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 Galo